Olá, eu sou Luciana Surjus, professora da Unifesp da Baixada Santista e junto com a companheira Cida Moisés, coordenadora do grupo de trabalho de saúde mental de crianças e adolescentes da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasmi. Hoje nós gostaríamos de convidar a todas e todos ao lançamento do primeiro e-book da Abrasmi, direcionado à atenção psicossocial de crianças e adolescentes, que pretende inaugurar o esforço do GT de subsídio às práticas e sustentação conceitual, teórico, política do que a gente vem acumulando no Brasil e na América Latina em termos de atenção psicossocial no campo da infância. Nesse momento foram priorizadas algumas das temáticas centrais ao processo de desmonte e desmantê-lo das políticas públicas no nosso país e, certamente, numa forte agenda do grupo de trabalho para 2020, outras temáticas serão identificadas e evidenciadas para que a Abrasmi possa, então, dar capilaridade e sustentar as nossas trocas afetivas, teóricas, conceituais, técnicas, reforçando, então, a nossa produção clínico-política no campo da infância. Boa tarde, queridas companheiras e queridos companheiros de luta na defesa das crianças e adolescentes deste nosso Brasil. Eu sou Maria Aparecida Moisés, sou pediatra e sou filiada à Abrasmi e sou um dos membros, sou vice-coordenadora do recém criado grupo de trabalho de saúde mental da criança e do adolescente da Abrasmi, da nossa querida Abrasmi. E é com grande emoção, uma grande honra que eu lhes conto que está sendo lançado agora o primeiro e-book do nosso GT, o primeiro e-book da Abrasmi cuidando especificamente de crianças e adolescentes. O e-book se chama Saúde Mental Infanto Juvenil Territórios Políticas e Clínicas de Resistência. É um prazer e uma honra bastante grande estar compartilhando isso com vocês. Eu tenho certeza que ele vai nos enriquecer muito, vai contribuir para que a nossa prática seja cada vez mais atuante, mais guerreira como é a nossa Abrasmi, cada vez mais na defesa das nossas crianças e adolescentes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e convido vocês a se associarem à Abrasmi e também se se interessarem a se vincularem ao nosso GT, que está bastante atuante e tem muito a fazer. Temos muitos sonhos, muitas conquistas e muito a conquistar e eu desejo que esse livro seja a abertura de 2020 com um grande abraço democrático e alegre nos envolvendo a todos e que a gente consiga contagiar com esse abraço democrático e alegre todas as crianças e adolescentes brasileiros e até todos os brasileiros e brasileiras. Um grande abraço para todos.